No VEDA de hoje, conhecemos a parceira da Biblioteca Bodleiana na preservação de manuscritos originais do Tolkien. Olá, Tolkien Talkers! Hoje falamos da grande Universidade de Marquere. Mas antes de começarmos, vamos ao procedimento operacional padrão. Já deixa aqui embaixo o seu like, comente, já se inscreva e ative notificações para não perder nenhum novo vídeo. Se você ainda não viu o vídeo sobre a Biblioteca Bodleiana, você pode conferi-la no link da descrição do vídeo, já aqui embaixo. Mas vamos conhecer sobre a Universidade de Marquere, então? Venha comigo! A Marquete começou com um sonho idealizado pelo Bispo de Milwaukee, John Martin Henney, que mesmo com dificuldades financeiras, conseguiu realizá-lo e em 1881 fundou a universidade, que carregou o nome do padre Jacques Marquete, jesuíta francês que viveu durante o século XVII, e tem grande importância para a história americana, pois fundou em sua época o primeiro assentamento europeu em Michigan, Sol-Saint-Marie, e posteriormente também fundou Saint-Ignace. Devido ao seu trabalho de colonização, acabou se tornando fluente em seis dialetos diferentes e contribuiu junto com o explorador Louis Joliet a mapear a região norte do vale do rio Mississippi. E sim, a universidade está localizada em Michigan e carrega a imagem do padre em seu selo. Inicialmente, apenas uma instituição para homens tinha a intenção de dar educação católica para a crescente população alemã em imigração para o país e, eventualmente, também se tornou a primeira universidade católica coeducacional atendendo também ao público feminino no mundo. Atualmente, ela é uma das 28 instituições que compõem o corpo da Associação de Colégios e Universidades Jesuítas, contém cerca de 11 escolas, um corpo estudantil de pelo menos 12 mil alunos e seu complexo contém diversos prédios e uma área total de 37 hectares. É gigante! E ainda permanece como uma das mais importantes instituições educacionais dos Estados Unidos. Mas qual é a sua importância para Tolkien, então? Bem, quem assistiu o TT sobre a Biblioteca Bodleiana pode até ter dado falta de algo. Lá eles têm de tudo, mas não exatamente tudo. Foi logo após o lançamento de O Senhor dos Anéis, que então o diretor da livraria da Universidade de Marquette, William Reddy, reconheceu que o livro era uma obra-prima antes mesmo de Tolkien se tornar um fenômeno gigante pelo mundo. Reddy forá apontado ao cargo exatamente com a intenção de aumentar a coleção da recém-aberta Livraria Memorial da Universidade e em 1956 ele obteve aprovação e entrou em contato com o próprio Tolkien, através da Bertram Hotra, uma famosa comerciante de livros raros em Londres. Ninguém estava interessado naquele momento nos manuscritos originais do autor e após certo período de negociação, foi firmado o acordo de 1.500 euros, cerca de 5.000 euros em valores atuais, em troca de grande parte dos manuscritos originais do autor. A primeira remessa chegou em 1957 e os papéis originais do Senhor dos Anéis chegaram logo no ano seguinte. Além de O Senhor dos Anéis, a universidade contém os manuscritos originais de O Hobbit, Sr. Bliss, Mestre Gil de Ham, adições e correções ao próprio Senhor dos Anéis, incluindo o epílogo rejeitado para o livro e diversos outros textos, poemas e artigos, que remontam até o longínquo ano de 1911. Você pode pensar que é pouca coisa em comparação com os arquivos da Bodleiana, mas durma com essa. Somente os manuscritos de O Senhor dos Anéis contém mais de 7.000 folhas e contemplam quase 9.300 páginas. E nós reclamamos de fazer fichamento de duas folhas no computador. Acreditem quando digo, Tolkien escreveu muito! Tudo está muito bem catalogado e apesar de não podermos, literalmente, acessar esses arquivos, podemos ver tudo o que a universidade tem sobre o autor em seu próprio site. O link está aqui abaixo na descrição do vídeo, caso queira conferir. O próprio Tolkien também recebeu convites para visitar, conhecer e palestrar na universidade. E demonstrou também o interesse em ir, mas precisou desmarcar ou adiar suas idas por questões familiares e nunca chegou a ir à Marquette. Lembrem-se que ele morava do outro lado do Atlântico, portanto seria uma viagem e tanto para a época. E levaria vários dias longe de casa. Mas, ainda assim, complementando o vídeo da Bodleiana, podemos contemplar que temos aqui nas Américas a segunda grande casa de Tolkien na Terra. E por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado de conhecer mais sobre a importância da Universidade de Marquette para a obra Tolkieniana. Se você por acaso ainda não fez, deixe aqui embaixo o seu like, comente, diga o que você achou do vídeo de hoje. Se inscreva, ative notificações para ficar por dentro de tudo o que vem por aí e ajude contribuindo para o canal sendo um legendário, fazendo legendas em inglês e contribuindo para que o TT alcance fronteiras ainda mais longínquas. Você pode também contribuir de outras formas, como por exemplo, comprando pelos nossos links de compra na Amazon. Assim você ajuda o canal sem nenhum custo adicional no seu pedido. E, além disso, também você pode contribuir com doações sendo um padrinho aqui do TT. Todas essas informações estão aqui embaixo, na descrição do vídeo. E, claro, junte-se também ao nosso grupo de discussões lá no Facebook, o Dragão Verde, e venha bater um papo conosco. E eu vou, então, ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho